A Lua Morena 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 A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã A chuva cigana, a dança do círculo, o mel nunca calma e o sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã O sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã A dança do vento, é trinta a noite, o sol da manhã